e aí pessoal da mernais tudo bem-vindo a mais um vídeo do meu canal quem que gostou do canal comece a te subscrever e deixar like e compartilhar para os amigos quando chega mais longe do possível e hoje vamos ali com mais um vídeo de reação e saibam reagir o último vídeo de sem pressa xh mandam para reagir aqui de calhar então saibam reagir ainda esperam um insta curte e bora para o vídeo e aí 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 e olha só que gostosão olha gostosão mais gostoso legal ver de mim gente se você um gajo é bem com uma musca já tá tipo quem que gostou que novela é esquecimento que te ama música aqui é e aí qual é a família tudo tranquilo e hoje a grito e o pedraça cumprido não é a pronta ficha a minha ajuste ali minha gente eu sabe vira com uma itessa manada Apenas, tudo que eu estou vendo, é que eu estou vendo. Eu estou vendo. Exatamente, eu vou pedir. E hoje não estou fazendo. Se eu me lhe saber, eu vou te mandar. Claro! E eu vou saber o que eu te mando. E claro, eu vou te mandar. Por isso, hoje, eu vou fazer. Antes, o cara é o monete. Depois, o cara é o monete. Vou ouvir a loucetta. Temos uma luz em dança. Uma luz em dança não vai ouvir. Uma vez passada nesse espaço na bola do fim Está relaxada, está relaxadaão. Você pode ouvir o que você quer falar? Mocê na praia, mocê Gente, gente, calma, calma, calma E o que você acha que pensa? E se você ouve o que você quer, calma, me explica Mocê na praia, mocê A minha primeira vez que escuta aquela música Sempre, quem escuta aquela música Não tem certeza que quase tudo Não deve tudo próprio, mas tudo Não teve memória Realmente é claro, tem um Duplo sentido com essa música Assim Mais calma Eu vou falar assim, se você sabe uma nova música Chega me botar dentro da sua vida Vou te escuta aquela única Mocê na praia, mocê Mocê na praia, mocê Mocê na praia, mocê Vem, queira? Vem, queira que essa música? Fela sua música? A des mães da praia, tem um Queira que você atrapa em flores Vocês gostam de muito, você não tem muita Mocê na praia, não tem muita Mocê na praia, não tem muita Mas não tem problema, não tem problema Mas o que vem quanto a gente mete, não faz nada Que liga o moco que escuta a música ali dentro da minha mãe Aí a minha mãe tem problema mesmo A minha mãe tem problema A gente gosta de cantar a casa A gente gosta de estar na parede A minha mãe em cama é gata Mas eu sei para que não Não tenho certeza Mas a primeira vez que eu não vi aquela música ali E eu também, mas não tive quase a mesma reação A gente quer música Mas calma, calma Hoje estamos lá e não estamos pequenos, como é que o gajo quer falar? Você entende? Não estamos pequenos. Vamos lá. Se você sabe, língua, crioulo é f***. Não está falando língua chinesa. É f***, mas não. Crioulo é f***. Crioulo é bruto. Que tem r***. Calma, vamos dar um exemplo simples. É tipo uma dama chintada. Acho que uma dama, pista uma bocadera lá. Você entende? A pequena tacheta fala, O que? Você está falando, sim dama. Pista uma bocadera. Pô, inglês é o grega. Sei é? É uma bocadera lá. A dama está pegando a cadeira. É que é li! É, que se me... É pegando a cadeira. É que é li! Mas a final gajo está f***. O que é assim, o primeiro episódio, quando eu ouviu o grelas, eu estava no meu carro. Então, eu falei que eu não pedi o balei. Pedi. Se pudesse pegar o balei, ele me pedi o balei, ele me pedi o balei. Eu me pedi o balei, ele me pedi o balei. Ele me pedi o balei, ele me pedi o balei. Ele me pedi o balei. Ele me pedi o balei. Ele me pedi o balei, O que é que você quer dizer? Continua. Isso é uma cadeira, uma cadeira para tinta. Vocês já entende? É a mesma coisa que acontece com que a música Mó Khan na parede. Exatamente. Ao invés de falar Mó Khan é uma tinta na parede. É que você quer dizer Mó Khan na parede. Quem quer dizer entende? Khan é uma tinta que é branco. Mas ao invés de falar Mó Khan na parede e fosse que ele joga de palavra MOKAL moda-cale MOKAL na parede E aí entra MOKAL na parede MOKAL Eu tenho certeza que tudo de vocês entendem? E se você quiser assim Mas calma, calma Eu tenho certeza que ainda está confusão na cabeça de alguém Não estão fazendo isso? Então vocês nos ouvintes? Você está perguntando sobre a nova morte aqui que está falando MOKAL na parede Veja a minha pergunta Se eu gostar de nova morte que existe e MOKAL na parede como vocês estão falando sobre isso? Eu acho que é uma coisa, juridicamente, sexualmente falando, né? Não sei se estás a perceber o que é como... Não, mas senhor, que lhe que tem nada a ver se... É ver, é ver, rapaz, diz-me lá, tu fazes na parede, não? Não, a mim que está a fazer na parede, senhor... Não, é que... É que tem que fazer lá, eu perguntei se tu fazes na parede. Não, a mim que... Fazes que você na parede, senhor, eu não tenho que ter de pergunta, senhor. Não, 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 eu entendo, eu entendo, senhor, você está a partir para as partes sexuais, não? Não, 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 não tem nada a ver com sexuais. Exatamente dentro do chuba, senhor, mas a tua irmã nunca sabe. Para morrer que o senhor está confusão na cabeça de tcheu alguém, de tcheu alguém para a produção de... Ah, já, mas senhor, senhor, eu aproximo ali e só vou dar uma opinião rapidamente, rapidamente. Como você nunca sabe, lhe falhar o negócio de novo, a hora que está emocando na parede? Como você contacha sobre isso? A mim nunca tem nada a ver com isso. A mim nunca tem nada a ver com isso. Não, tipo, eu não nunca sei uma opinião... Não, não, a mim tem a ver. Não, a mim tem a ver. Não, porque tem... Na parede ou na cama ou onde for, nunca tem nada a ver. Não, é que nem... A mim tem a ver. Não, porque tem a ver, mas só que eu não... A någontać a ver com essa gita, na Growthichaude ou aquela boba bato. Não né não tem a ver, mas a sua opinião que ele... Não, tu tem a ver? Não tem a ver, eu não tem a ver... Não, nem tem a ver, mas só que não você não quer uma opinião… Não tu não se lembrou paraxide? Na parede ou a senhora você pensa, já passa que ele queira fazer. Há? Há você, você fica com essa fia? Não, a mim nunca tá na frente quem está fazendo, senhor, tu entende? M, tu em fala, tenha a ver. Não, não tem a ver. Não, tem, cara, acho que ele tem essa... Não quer falar. é muito bom aqui o palco! Vira-se de cada um! É que o que você pode fazer? não! Não, não! Vai ter no lugar assim! Só um relativo que o seu cara vai entender a opinião do público! O que você precisa fazer? Você pode fazer assim mesmo? Você pode fazer isso?! Não, não... Não, não está indo. Não... Você tem o que interessa na parede ou na cama? Tudo é que você faz? Na cama ou na parede? Se não é agressivo, você continua a entender? Exatamente! Fara, não tá ligado, mas eu não tenho nada que fazer uma coisa, moquei na parede. Moquei na parede? Você que sabe? Eu também tenho um problema, se tem uma parede, na casa, onde quer? Na parede na casa, onde quer? Você tem que entender a nossa pergunta? É, eu vou falar moquei na parede. Minha aflada tem um problema, ou dentro da casa, na rua ou na rua, ou na rua, ou na rua, não está. Você tem tudo que eu estou a ter, mas foi moquei na parede, onde está? Você tem que entender o assunto? Antônio explicando mais, você não tem que entender a sua coisa, moquei na parede, é um beboio. Não, não é que é um beboio. Se não tiverem o problema... Se não, se não, se não, se não! Tinta branca! O rapaz que vem com o seu morro eu não sabia! Eu nunca sabia, mas se eu falo que não tinha o mundo Mas eu não sabia que era o mundo Eu não sabia que era o mundo Ele não sabia que era o mundo Exatamente a pensação A mim se fala que não tinha o morro Tipo do morro! Por que você acha que o morro que não tinha o morro Então tem o morro que o morro que ele ia o morro? Senhor! É duro? Vê quem mora com o teu idioma aqui Quinta milagre que tu não entende a que tu te pergunta que tu está com morto na parede Não, não, não. Já vou que eu entende senhor Diz-me ali que é uma palavra que é fluente Pra te falar um mauve moleque vim puxar na parede Eu quero te falar um homem que se enfreia na parede senhor Ah, senhor, eu não quero entender Senão, o que eu não quero entender se tu faz homem que se enfreia na parede Calma. Eu quero entender a que tu entende é que o senhor não é muito feliz Senão, quem tem que li, quem tem que ver Não tomo o capo de reposito! O capo de... O capo de... O capo de confusão, confusão E a gente crioulo é fudido, a gente se cata, entende? Amiga, sabe o que problema que rapaz tem? Cada vez que se trouva música, que começa a funcionar... Tipo, trancar fulego, prego, prego... Prego, prego, faça aquela letra que trancar fulego e canta... É de ser, é igual. Que a música que chama para nós é de MC El Pequeno. Ele que fala moca na parede hoje. Moca na parede, moca na parede, moca na parede, moca na parede. Exatamente. Se eu falo, eu gosto de puto eletrônico, eu falo, não. Ele tem outra versão. Eu sou eu. Exatamente. Só o que puto eletrônico está falando, não. Ma El Pequeno, ma robar-se letra. MC El Pequeno, que é puto que se canta aquele música, Moracal na parede ou Moca na parede. Ele furta minha letra. A minha puto eletrônico, MC Puto eletrônico, moca na escrita. A música é de meu. Desde o mês de março, abril, que eu falava, eu não está lançada. Eu pego na Facebook, eu não se lança. E grave, fazia de ser. Ma, a música, moca na parede, é de puto eletrônico. É de meu. E é claro que o Pequeno responde, ele fala, não, não, não. Mano, letra que é de boa. O que tu entende? E que letra que roubou? Puto eletrônico, é na base de feria. Letra de meu que roube. Letra é de meu. Intento estimulou. E a minha mulher registrada. Toda a palavra da processão. Afinal, letra de quem? Minha Zatia me diz, é de pequeno? Ou de puto eletrônico? Mais ou menos, eu ponho as duas versões. Para no final do comentário, para os meus fãs, cada dia que você prefere. Primeiro, no scooter, é de pequeno. Moca na parede, moca. Moca na parede, moca. Segundo, no scooter, versão de puto eletrônico. Não, não, é mole. Peça, moca. Moca na parede, moca. Não, não, não. De pequeno, é de pequeno, é um bicho, mas um bicho que você manda. E daí, ele manda o meu. Que moca na parede. Na parede, moca. Segundo, no scooter, versão de puto eletrônico. Não, não. Puto eletrônico. É dito antigo. Só uma batida. Não, eu vou tirar o vaso ali. Seguem os meus amigos no comentário, qual é o que você prefere? Del pequeno, aquele que está mais batucado? Ou do puto eletrônico, aquele que está mais posado? Qual é o que você prefere? Meus amigos no comentário, vamos encrescer. Exatamente, família. A minha idade é mais pequena, nunca serve. Falei um suco, não. Então, aquele foi mais um vídeo. Sem praça, eu não sei, ele é bravo. Foi seu vídeo incrível. Quem quer que eu conhece, tem o link do vídeo na descrição. Ele vai chegar lá. Então, pessoal, aqui foi mais um vídeo. Espero que não se curte. Não se esqueça de subscrever, deixar o like e compartilhar. Contiga, três, quatro, cinco, mil, dez mil subscritos. Contiga, dez mil em dez anos, nunca sei qual é. Eu espero que não se tivesse. Compartilha, subscreve e fui. Se inscreve no canal, no canal do brinca,甚麼. Gan obviou e fui. Six. Um minuto, antioxidants, GitHub, saud Disneyland. Obrigado.